Senhor, que seja assim Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida Deus, que a Tua Palavra Senhor Deus seja a rema Senhor Deus no nosso coração, eu peço Pai em nome de Jesus, que a Sua Palavra se cumpra Jesus, o Senhor disse que o Teu Espírito testificaria no nosso coração cada palavra Senhor, então eu peço em nome de Jesus Pai, que esse milagre aconteça Senhor aqui nessa noite, e que a Sua Palavra Senhor Deus, que o Teu entendimento Senhor Deus, seja revelado ao nosso coração, a nossa mente, para que possamos Deus, sair daqui Senhor, diferentes, que após o Deus ouvirmos essa Palavra, que após esse momento nós possamos ter a nossa mente e o coração transformado Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, pode se assentar. Amém. Lá em casa a gente tem um costume de, na hora da refeição, sempre que a gente consegue ter as refeições juntos, a gente tenta prezar por isso, a gente sempre conversa com as crianças, ou eu com a Carla, a gente sempre tem algum assunto na mesa, além da refeição, a gente vai comendo e conversando, e na maioria das vezes a gente puxa o assunto, eu pergunto para as crianças como foi a escola, agora uma estuda de manhã, uma tarde, então a gente vai trocando, um dia a gente almoça com uma, um dia a gente toma um café com a outra, a gente vai intercalando as refeições. E a gente sempre tem esse momento de conversa ali na mesa, junto com a refeição. E esses dias a Carla estava contando uma história dela, e a história era a seguinte, que quando ela tinha uns nove anos, mais ou menos, ela vinha para a escola sozinha, ela morava aqui no bairro do Bela Vista, então ela pegava o ônibus para vir para a cidade. E a gente entrou nesse assunto porque a Nicole começou a ir para a escola de bicicleta, então o assunto de casa essa semana está sendo a ida dela de bicicleta sozinha. Ela sai nervosa, chega nervosa, então a gente sempre pergunta, e aí filha, como foi o trajeto? Tudo bem? Atravessou na faixa, bonitinho? Sabe aquela coisa de pai que a gente faz? E aí a Carla, filha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Aí a Carla começou a contar que ela pegou o ônibus, ela saiu da escola, só que ela não leu direito a placa e pegou o ônibus sentido ao contrário, sentido piscinguaba. E quando ela virou o trevo no ônibus, que ela percebeu que ela tinha pegado o caminho errado, ela ficou desesperada e correu e para, para, para o ônibus e ela desceu. E foi mais ou menos aqui nessa altura que ela desceu aqui na pista. E quando ela desceu, ela ficou desesperada. Nove anos, nove, dez anos, uma criança, teoricamente perdida, não estava perdida, porque era só voltar e ir mais para a criança. Para ela, naquele momento, foi um momento difícil. E ela falou que desceu e começou a chorar, ela não sabia o que fazer. Ela sabia que tinha que voltar, mas ela travou naquela hora. Ela começou a chorar e aí nisso passou uma moça de bicicleta e falou, Ei, mocinha, por que você está chorando? Ela contou que tinha pegado o ônibus errado. Ela falou assim, olha, eu posso te levar até o trevo. Do trevo você sabe ir embora sozinha? Ela falou, sei, isso chorando. Aí a Carla falou que sentou no guidão da bicicleta dessa mulher e essa moça foi levando ela até o trevo. E a Carla falou que a Carla olhava para ela assim e ela falava, Deus, deve ser um anjo. Essa moça deve ser um anjo, porque olha o que ela está fazendo por mim. Porque ela socorreu a Carla numa situação difícil. Numa situação que parecia impossível de se resolver. Mas aquela moça foi a salvação para ela. E talvez você tenha passado alguma situação semelhante na sua vida. Talvez você tenha passado por um momento tão difícil assim, que você encontrou, a pessoa apareceu na hora certa, no momento certo, e você pensou, foi Deus que te enviou. Deus te mandou aqui e a pessoa se prontifica em te ajudar e a gente se sente feliz por isso. Não é verdade? E isso marca a nossa vida, assim como marcou a da Carla. Eu tenho certeza que alguma situação marcou a sua vida também com algo parecido. E Deus fez a mesma coisa por nós. Quando Jesus veio à terra, enviado por Deus, Ele veio para te salvar. A gente estava numa situação terrível. A humanidade já estava condenada. E Jesus veio para salvar a humanidade. Então, eu queria que você abrisse comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 22. João 1, 22. A gente vai ler até o 33. Diz assim, versículo 22 em diante. Disseram-lhe, pois, Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Quem que dizes de ti mesmo? Aqui os fariseus, os levitas enviados pelos fariseus, homens, enviados pelos fariseus, começam a questionar a João Batista. Esse texto aqui é o texto de João, João Batista. E perguntam para ele, Quem tu és para que a gente leve essa resposta? Quem você diz que é? Versículo 23. E disse, Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados, eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Então, João Batista, ele recebe um chamado de Deus. Ele recebe o Espírito Santo, ainda dentro da barriga de sua mãe. Ele recebe o Espírito Santo, e recebe junto com o Espírito Santo, a missão de preparar o caminho para o Senhor. E essa era a pregação de João Batista, o arrependimento. Ele pregava o arrependimento, e ele batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Então, João, como um profeta, ele declarava, e ele profetizava, e ele trazia a palavra de Deus ao arrependimento. E ele sabia que ele não era Elias, que ele não era o Cristo. Ele sabia quem ele era em Deus, e aquilo que ele precisava fazer. E qual era a missão que ele tinha. E ele sabia, porque aquele mesmo que o disse, eu imagino que o próprio Deus tenha dito a ele, disse, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água. O batismo, talvez, alguém aqui vá agora se batizar no próximo, ou ainda se você não é batizado, cumpra essa ordenança do Senhor Jesus, porque é um primeiro passo, é o primeiro passo que você dá para mostrar para Deus, que realmente você se arrependeu daquilo que você fez. É o batismo. E João começa a pregar, e ele começa a trazer o arrependimento, trazer o arrependimento, muitas vezes com palavras duras, palavras que não agradavam o coração dos homens, mas ele declarava aquelas palavras, e as pessoas se arrependiam, e eram batizadas. Só que João dizia, vem um após mim que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E esse é Jesus. E quando ele vê Jesus vindo até ele para ser batizado, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele veio para socorrer você, ele veio para me socorrer, naquela hora mais difícil, irmãos. Porque o pecado, ele escraviza. O pecado, ele nos faz escravo. E se a gente não for liberto por Jesus Cristo, se a gente não encontrar Jesus, se a gente não aceitar essa palavra, que Jesus pode tirar o pecado da tua vida, eu e você seremos escravos do pecado a vida inteira. E o primeiro passo para você tirar o pecado da tua vida, para eu tirar o pecado da minha vida, é o arrependimento. É o arrependimento. A preparação do caminho para Jesus entrar no seu coração é você se arrepender. É nós nos arrependermos dos nossos pecados, mas nos arrependemos de verdade. de uma forma genuína e sincera. Não apenas com remorso, mas arrependimento. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo daquilo que eu fiz no passado, daquilo que eu faço hoje. Porque senão, irmãos, nós seremos escravos do pecado e morreremos escravos do pecado. Só que Jesus veio para nos libertar. E a Bíblia fala que o Filho pode libertar. João, capítulo 8, versículo 36. Jesus é o Filho de Deus e o Filho de Deus que pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as amarras e as correntes que estão sobre você serão quebradas. Eu não posso gerar o arrependimento no seu coração e você não pode gerar o arrependimento no meu coração. Mas eu posso gerar o arrependimento em mim e preparar o caminho dentro de mim para que Jesus venha até mim e me faça livre. E parece que hoje em dia nada acontece. Parece que a gente peca, a gente faz e nada acontece. Mas é um engano porque você está sendo escravo. Eu estou sendo escravo do pecado. Porque você fica sete dias sem pecar, mas no oitavo você cai e peca. Eu fico cinco dias sem pecar, mas no sexto dia eu vou lá e peco. Escravo. Escravo. Quando você acha que está livre, quando você sente a brisa, quando você acha que você está livre, você vai lá e cai de novo. E lá você cai de novo. E você cai de novo. E você cai de novo. Sabe por quê? Porque Jesus não entrou ainda. Jesus não fez morada no teu coração ainda. Jesus não fez morada no meu coração. Então é necessário que a gente prepare o caminho para Jesus. Como? Com arrependimento. Se arrependendo de verdade. Ou sendo escravo do pecado a vida inteira. Só que o propósito de Jesus foi te libertar. O pecado vai te escravizando, ele vai fazendo de você... Ele se torna o seu senhor e aquilo vai te fazendo mal e o pecado vai gerando morte e decepção e morte e decepção e Jesus vem te trazer vida e vida em abundância e a gente vai vivendo o pecado, as escolhas erradas e as consequências começam a vir. Quando você é o provedor, o sacerdote, quando você começa a errar, começa a refletir na tua casa, nos seus filhos, na sua esposa e esse preço vai ser cobrado de mim e de você porque Deus te colocou como sacerdote na tua casa para você responder por ela. E você é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. A salvação é individual, mas a responsabilidade está sobre você, varão. Então é necessário você entender o que Deus está te chamando para você ser. Livre do pecado. Livre das amarras de Satanás. Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não tem como o Cordeiro de Deus fazer parte da tua vida e existir pecado. Não tem como Jesus habitar no teu coração e ele ser o teu Senhor. E ao mesmo tempo você servir ao pecado. Não tem como. Ou você serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso ou você serve a Satanás. E é escravo dele. E João, quando pregava o arrependimento e ele viu Jesus. João, como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus e ele entendeu. Aqui está a pessoa que vai nos salvar. Aqui está o Cordeiro. E por que João se refere ao Cordeiro? Porque os ensinamentos de Deus, lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito escravo, o ensinamento era que oferecesse um Cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. E ali o homem e a mulher que tivessem culpa colocavam a mão sobre aquele Cordeiro. E aquele Cordeiro era sacrificado pela sua culpa. Havia um sacrifício daquele Cordeiro. E aquele Cordeiro levava a culpa. Aquele pecado era levado sobre aquele Cordeiro sem mancha e sem culpa nenhuma. E por isso João fala, eis aí, esse é o Cordeiro que vai livrar, que vai tirar toda a humanidade das garras de Satanás. E Jesus, quando ele começa o seu reino, Jesus quando começa a estabelecer o seu reinado, após ele ser batizado por João, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele volta cheio de ousadia e coragem para trazer o reino de Deus. E ele começa a pregar o reino de Deus e a libertar as pessoas. Os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, as enfermidades que traziam a marra sobre as pessoas, eles eram curados. As famílias que sofriam perturbações, as pessoas eram curadas. Por quê? Porque Jesus começava a fazer parte daquela história. E aquelas pessoas viam que Jesus era o Senhor. Se arrependiam dos seus pecados e seguiam a Jesus. E Jesus fazia o quê? Os seus milagres, assim como ele quer fazer na sua vida. Só que tem que se arrepender, tem que preparar o caminho, tem que aceitar Jesus na sua vida, tem que transformar a tua mente e o teu coração. Se nós não transformarmos os nossos pensamentos em Jesus, nós nunca seremos libertos. Nós nunca viveremos a graça de Deus, o favor imerecido, que foi quando Jesus morreu na cruz, o Cordeiro de Deus morreu na cruz para nos fazer livres, irmãos. e quanto tempo passa, quanto mais o tempo passa, parece que as coisas não acontecem. A humanidade vai e peca e parece que nada acontece. As pessoas fazem mal umas às outras, parece que nada acontece. eu vou lá, cometo o meu pecado e aquilo fica escondido. Parece que nada acontece. E Satanás só está cavando, preparando a sua cova, preparando a sua destruição, servando para você uma armadilha, para você cair nela e logo ser destruído. E Jesus está dizendo, eu posso tirar o pecado, eu posso te fazer livre de verdade. Eu posso te fazer livre se você aceitar a salvação, se você aceitar a Jesus dentro do seu coração, não só levantando a sua mão, não só dizendo, não só confessando, mas aceitando a Jesus dentro do seu coração como seu único e suficiente salvador, a sua vida pode ser diferente, a minha vida vai ser diferente. Porque a Bíblia não deixa variação, a Bíblia diz, está aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele tira, Ele afasta você do pecado. E aonde você for, Ele vai estar com você te livrando e te conduzindo e te afastando do mal e te conduzindo para ter uma vida santa, uma vida em retidão. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos 6, 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estaveis livres da justiça. E que fruto tineis antes das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. assim como nós apresentamos os nossos membros, o nosso corpo para servir a Satanás um dia. Assim como nós éramos escravos do diabo e nos oferecíamos para fazer as suas imundices, as suas maldades sobre maldade, assim hoje. Assim como o batismo, quando você se rende ao Senhor, entregando a sua vida para Jesus no batismo, ali é um sinal, é uma ordenança, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser outra pessoa e ali naquela hora, quando você se arrepende e se batiza, ali é um sinal para Deus que realmente você está se arrependendo daquilo que você fez e o milagre acontece, daquelas águas sobe um novo homem e uma nova mulher e uma nova chance de você viver livre. E aquilo que passou, o único Deus que pode apagar o seu passado é Jesus. O único Deus que pode pegar e apagar tudo que você fez, cancelar a culpa, irmãos. Jesus, ele vem e paga a conta. Jesus, ele vem e se apresenta e fala, eu pago a conta para você, filho, aquele passado, aquilo que você carregava de culpa, aquilo que te feria, acabou aqui. Vem para os meus braços, está pago a tua conta. Eu pago com o meu sangue e com a minha vida. O diabo não. O diabo, ele vai acumulando conta e uma hora ele vem cobrar. sabe aqueles boletos todos que a gente tem às vezes em casa? O diabo, ele vai somando, 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 somando e um dia ele vai bater na tua porta. Se você não se arrepender e se eu não me arrepender, ele vai bater na porta e falar assim, eu vim cobrar a dívida que a gente tem. Está aqui todo o teu passado, tudo o que você fez e agora a gente vai acertar essas contas. Por quê? Porque o pecado gera morte. Mas Jesus gera vida e vida eterna. E por isso Jesus veio. Jesus apareceu como aquela mulher apareceu para a pastora Carla. No momento mais difícil, que ela estava mais triste, que ela estava chorando, a solução estava, sei lá, a 300 metros, 400 metros que era chegar no trevo. Porque ela sabia que se ela chegasse no trevo, ela ia chegar em casa. Porque ela já sabia o caminho dali para frente. Mas aquele momento para ela foi tão desesperador. foi um choque tão grande que ela não conseguia nem se mover. E aí Deus envia um anjo para ajudar ela. Assim foi Jesus. Deus, Ele fez mais por mim e por você. Ele não enviou um anjo, Ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. E aí Ele risca, Ele apaga toda a culpa. A cédula foi apagada, foi paga. Aquele preço que você tinha a pagar, Jesus pagou na cruz. Está aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo e não tem preço, não tem nada que vai te perturbar, não há nada que Satanás vai jogar na tua mente. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. E aquilo que você fazia, aquilo que eu fazia, que era as imundícies do mundo, a prostituição, a arrogância, a soberba, tudo aquilo tem que ficar de lado, porque esse é o sinal do meu arrependimento. Deus, eu não quero mais ser assim. Deus, eu não posso mais ser assim, porque hoje eu sou uma nova criatura e a minha vida tem que ser uma carta aberta e lida por todos e as pessoas tem que conhecer quem é. As pessoas tem que saber quem eu sou, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando a gente começa a praticar as obras de Deus livres do pecado, a Bíblia fala que nós somos santificados e por fim nós temos a vida eterna, versículo 22. quando nós começamos a praticar aquilo que é de Deus, nós somos santificados e isso nos gera a vida eterna, que é a grande promessa de Deus para nós, a eternidade, que tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, mas a vida eterna com Deus ela é a eternidade adorando ao Rei da Glória. Amém? Então, quando nós entendemos o princípio daquilo que Deus nos diz do Cordeiro de Deus que tira o pecado, que não tem possibilidade de você viver a mais a imundície do mundo e você se arrepende desse seu erro e eu me arrependo dos meus pecados, a nossa vida é transformada, irmãos. E nós vivemos de glória em glória. Só que existe algo que Satanás tem feito e tem nos enganado muitas vezes. Ele tem colocado o boleto na gaveta e quando a gente coloca o boleto na gaveta a gente esquece que ele existe. e Satanás pode estar pegando todo o teu passado, toda a culpa que você tem e pode estar colocando na gaveta. Ele pega e coloca na gaveta, pega e coloca na gaveta. Mais uma hora a conta chega. Mas Jesus chegou e ele vai falar assim, filho, quanto é? Qual é o teu passado? Jesus, o meu passado é escuro. Meu passado é negro. Eu quero saber quanto custa. Jesus, Satanás está me está me perturbando. Jesus, me ajuda, eu ajudo. Está aqui, Satanás, eu pago o preço. Ele é meu. Mas por quê? Porque eu me arrependi daquilo que fiz e encontrei a Jesus como meu salvador. Amém? E aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. e aquilo que eu tinha de Deus, eu começo a receber as bênçãos de Deus. E em João, no capítulo 1, versículo 33. Na parte B do versículo do 33, João 1, 33, diz assim, a palavra que João recebe de Deus sobre aquele que vires descer o Espírito, Espírito com letra maiúscula aqui é o Espírito de Deus e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus vem e compra, ele paga todo o preço que foi, todo o preço que Satanás possa querer cobrar de você, Jesus vem e paga. E depois que ele paga, que ele vê realmente um genuíno arrependimento, ele te enche do Espírito Santo. E aí, como diz o apóstolo Alexandre, aí é covardia. Porque além dele pagar o preço do seu pecado, além de ele assumir a culpa, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mal, além de ele assumir a culpa daquilo que te machucou a vida inteira, ele vem e fala, filho, além disso, eu confio em você e eu quero colocar em você o meu Espírito. Recebe. E ele coloca em você o Espírito Santo. e a partir dali é a chance que você tem de ter uma nova vida, mas uma vida cheia de Deus. Trazendo para os dias de hoje, você tem uma dívida de 10 mil reais. Você deve 10 mil reais e você não tem dinheiro para pagar esses 10 mil reais. E Deus envia um anjo para te ajudar. E essa pessoa chega, percebe a sua luta e fala, quanto que é o teu problema? Meu problema é 10 mil reais. Não, eu vou te ajudar. E você vai fazer o quê? Puxa, obrigado, você é um anjo, você foi enviado por Deus. E aí a pessoa vem e paga a sua dívida. E você fica grato, não fica? Eu ficaria. E além disso, a pessoa te ajuda e fala, vem cá, você vai precisar de algo a mais para você continuar. Eu vou te dar mais 10 mil para você continuar. Eu estou falando de dinheiro, mas eu não queria usar esse exemplo, porque o dinheiro não seria bom para isso, mas talvez seja a única forma que a gente vai entender. Ele paga a sua dívida e fala, eu estou te dando mais um pouco agora, eu estou te dando mais um empurrão para você continuar a tua vida. É a chance que eu estou te dando de você ter a sua vida de volta, a tua honra. Porque, na verdade, quando a gente entende o poder da finança, você entende que o seu salário é a tua honra. Digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Então, quando você soa, quando você trabalha por aquilo, não é algo que você conquistou por as suas próprias forças, mas foi uma honra que Deus te deu, o teu salário e o teu dinheiro. Então, Jesus fez a mesma coisa e Ele quer fazer isso por mim e por você hoje. Ele vem, Ele traz você para perto, fala quanto custa, qual é o teu passado, eu pago o teu passado e agora vem aqui. E agora que você se arrependeu, agora que você entendeu, eu quero te colocar o Espírito Santo e é muito mais poderoso do que qualquer número e dinheiro que a gente poderia falar aqui hoje. porque você pode sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Porque João disse, eis que vem um após você e sobre Ele, quando você vê o Espírito Santo, o Espírito pousar sobre Ele, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso por você. Só Jesus pode mudar a tua vida. Só Jesus pode mudar a minha vida. Só Jesus pode mudar os meus pensamentos, as minhas palavras. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E o último texto que eu gostaria de ver está no livro de Atos. E eu gostaria de pedir que o Ministério de Louvor já subisse. Atos, capítulo 2. Versículo 37. Esse texto aqui é quando o Espírito Santo vem sobre eles no dia de Pentecostes. Eles são cheios do Espírito Santo e as pessoas começam a se converter. E seguindo os mesmos princípios do batismo, do enchimento do Espírito Santo, os apóstolos aqui começam a ensinar as pessoas o reino de Deus e Pedro já cheio do Espírito Santo, porque Jesus já havia pago o preço da vida de Pedro, Jesus já havia morrido e se entregado na cruz como um cordeiro. E aí Jesus fala, Pedro, eu vou pagar o preço por vocês, eu vou morrer na cruz e vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E Pedro, de verdade, ele se arrepende dos seus pecados, ele entrega a vida dele para Jesus e ele recebe o Espírito Santo. E olha só o que começa a acontecer na vida desses homens. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compugiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Eles começam a pregar o Evangelho, eles começam a anunciar Jesus e aquelas pessoas perguntam para eles o que nós faremos? O que a gente vai fazer para ser, o que a gente tem que fazer para ser como vocês? E disse-lhes, Pedro, primeiro você prepara o caminho, arrependei-vos, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeiro você se arrepende, depois Jesus vem e paga o preço. Você foi batizado, Jesus entende que você se arrependeu, Ele compra a sua dívida, Ele paga a dívida, aquilo que te traz culpa, Ele vai lá e paga, está pago, para que você seja batizado e se arrependa dos seus pecados. E aí o versículo continua, e recebereis o dom do Espírito Santo. Além dele pagar a dívida, além dele confiar em você, Ele fala, filho, agora eu confio em você. Porque a promessa vos diz a respeito de vós e os vossos filhos e todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode sair daqui hoje se você quiser, cheio do Espírito Santo. Não existe um tempo no relógio de Deus. Se você se arrepender, se você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai colocar sobre você o Espírito Santo e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. e se você encontrar alguém enfermo, você vai orar e essa pessoa vai ser curada. E se você encontrar alguém demoniado, você pode orar e aquela pessoa vai ser liberta. Você vai encontrar alguém precisando de uma palavra, de um abraço. Talvez você vai ser um enviado de Deus como Jesus foi para nós. E as pessoas vão olhar para você e falar, olha, você foi enviado de Deus aqui para fazer isso por mim. E você vai falar, sim, eu fui porque eu sou servo de Jesus Cristo e eu vou através do nome de Jesus te ajudar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da igreja, através da sua vida. Aleluia! Se nós nos arrependermos, se nós olharmos para Jesus, todos quantos Deus chamar, receberão o Espírito Santo. amém. Amém. Obrigado.